Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, gente, eu trouxe pra vocês mais uma resenha, dessa vez a resenha da Hidra Especial, essa máscara aqui, que ela é super hidratante, ela é enriquecida com quiabe biotina, gente, dá um resultado surreal no seu cabelo, tá? Ela promete alto poder de humectação, combate ao ressecamento e o frizz, brilho máximo e fortalecimento, ó, ela dá resultado de salão em casa, gente, muito legal. Então, eu fiz a utilização dela, tá? Vamos ver os componentes? Olha, gente, ela tem biotina, treonine, proline, aline, serine, glicine, tudo isso daí são reconstrutores aminoácidos, tá? Tem extrato de fruta, óleo de coco, glicerina e vários, vários aminoácidos. Uau, é por isso que eu sinto que ela, além de hidratar, ela dá, assim, um quesinho de reconstrução, sabe? Quando eu faço a utilização dela. Bacana, bem completona. Então, hoje a resenha dessa lindona aqui, lembrando, gente, que vocês compram lá na Ibela Cosméticos, tá? E também temos o cupom, tudo em maiúsculo, André, sem I, André Monteiro. Você ganha um super desconto. E vale lembrar que esse site é de confiança e entrega tudo rapidinho no conforto do seu lar, tá bom, gente? Vamos falar da consistência. Ela tem uma consistência boa, mas ela consegue derramar pro pote. E ela rende bastante, a minha não tá nem no meio ainda, eu já usei várias vezes. E, gente, ela tem um cheirinho bem gostoso, um pouco frutal, sabe? O cheiro dela é bem delicioso mesmo. Então, vamos lá? Vamos falar dessa máscara? Vamos ver aí o passo a passo? Vamos pro banho? Bom, então eu começo lavando o cabelo com shampoo antes de utilizar ela. E aí, gente, o shampoo você aplica só na raiz. Lembrando que shampoo não aplica nessa parte do cabelo, só na raiz, massageia com movimentos circulares, né? Depois disso, você vai puxar a espuma, faz isso daqui, ó, nas pontas. Já é suficiente pra limpar o teu cabelo, tá? Aí, você lava duas vezes. Vale lembrar que sempre tem que lavar duas vezes, no mínimo, pra limpar direitinho o seu cabelo. Depois, vem aplicando a máscara. Eu aplico ela só no crescimento e pontas, só nessa parte aqui do cabelo, ó. Porque como ela não é uma máscara de antiquedas, né, de fortalecimento, você não pode usar ela na raiz. Só no cabelo, daqui pra baixo. Então, eu aplico no cabelo. Vamos lá pra aplicação da máscara. Deixa eu pegar a máscara aqui. Deixa eu mostrar pra vocês quem que vai ser usada hoje. Olha só. Gente, lá no meu Instagram, já fiz muitas resenhas dessa máscara, muitos rios. Me segue lá, porque lá eu solto vários rios. Antes das resenhas virem pra cá, já rolou lá. Na verdade, rolou no começo do ano a resenha dessa máscara lá, mas como eu tava com muitas máscaras pra resenhar, eu achei que tinha trazido, mas não tinha ido. Mas não tinha ainda trazido, mas então já estou aqui com a resenha. É a Hidra Especial da Natura, que tem quiabe biotina. Gente, toda máscara que tem quiabe, meu cabelo desmaia. Diz que é uma mega hidratação e o salão em casa. Então, ó, ela é branquinha. O cheirinho dela é bem gostoso. Ó, ela é totalmente branquinha. E ela derrama, se você deixar. A minha tá aqui, ó. Nesse lugar aqui. Não vai dar... Aí, deu pra ver, né? Ela tá ousadinha. Que eu já tenho usado ela bastante, várias e várias vezes. Então, nós vamos usar aqui pra vocês verem o resultado dela. Ela é bem molinha, bem molinha mesmo. Tem um cheirinho bem gostoso, gostei da fragrância. E ó, sempre aplicando só nessa parte daqui pra baixo do cabelo. E depois, o excesso ou o restinho que sobrou na mão, eu venho e passo por cima, assim, ó. Pra dar aquela hidratada. Nos frizz, né? Que é os cabelinhos que estão precisando de hidratação, os cabelos novos e tudo mais. Eu percebo que o cabelo já suga muito a máscara, ó. Não espumou. O brilho já é aí intenso. Eu já apliquei desse lado, vim aplicar desse outro lado aqui com vocês agora. Mas eu, desse lado aqui, eu só fiz a mesma coisa. Eu vou pegar um pouquinho mais de máscara. Porque eu tenho uma franja aqui que ela precisa de cuidados. Então, eu aplico com bastante cuidado pra não pegar na raiz, tá? Não deixo pegar na raiz. A máscara é só no comprimento do cabelo. Pronto. Eu sinto que tá precisando de mais máscara. O cabelo tá bem ressecado, então, vou pegar mais um pouquinho. Gente, sempre utilizando a espátula, tá? Pode parecer que eu tô pegando com a mão, mas não tô. Tô com a espátula aqui, ó. Você não pode enfiar a mão no produto, por quê? Porque você vai tá depositando bactérias, tá? Temos, sim, bactérias nas mãos. Então, não pode, de jeito nenhum, é sempre importante utilizar uma espátula. Então, aqui, ó, já apliquei, o cabelo já derreteu. Não espuma, o cabelo derrete, você já começa a ver brilho. Essa máscara da Natura é incrível. Já, já eu falo pra vocês o tempo de pausa dela. É incrível essa máscara. Vocês já tão conseguindo ver o brilho, gente? Eu já percebo o brilho que ela dá, ó. E a sensação de desmaio no cabelo tá aí. Não preciso nem falar, o cabelo tá totalmente desmaiado. Aí, agora, eu venho tirando o excesso da máscara, ó, que tá nos dedos e venho passando por cima. Porque eu já falei pra vocês que eu tô muito cheia de cabelinho novo nascendo, porque eu tô tomando colágeno, vitaminas. Ó, então, aqui já tá mais do que perfeito. Agora, é só pausar, depois enxago, condicione, venho mostrar resultado pra vocês. Vamos ver o tempo de pausa. Gente, essa máscara aqui, se fosse tempo de pausa de um minuto, eu não ia admirar. Por quê? Porque quando você termina de aplicar, você já vê o brilho, ó, o brilho. E você já sente o cabelo desmaiado. Não é à toa que tá aqui, de três a seis minutos. Mas, em um minuto, ela já desmaia o seu cabelo e já te dá o resultado. Bom, gente, eu apliquei, fiz a pausa. Deixa eu ver, o tempo de pausa é de três a seis minutos. Então, dá pra usar no banho ou dá pra deixar seis minutos e enxaguar depois também. E, gente, o resultado dela é sempre muito bom, ó. Eu percebo que o cabelo fica bem, bem hidratado e selado. Muito, muito macio, muito sedoso, sabe? E bem soltinho ao toque, muito brilhoso. Realmente, essa máscara tem me surpreendido. Meu cabelo ama quando tem o quiabo, tá, gente? O quiabo dá muito resultado, ó. O brilho é muito, muito incrível. Frizz, eu tô com muito frizz. Mesmo assim, ó, ela deixou o frizz bem calmo, bem quietinho no seu lugar. E o brilho não tem nem o que falar, né? Olha o brilho desse cabelo. Eu amei. Deixa eu mostrar atrás pra vocês verem. Gente, o resultado dela é incrível. É muito, muito bom. E vale aí falar pra vocês o seguinte. Uma dica pra quem não sabe qual máscara comprar e quer fazer um cronograma. Eu vou te dar a dica de duas máscaras que vai dar pra fazer o cronograma completo. Uma é essa, que essa hidrata muito e também dá uma nutrida super legal, tá? Então, você pode comprar ela pra hidratar e nutrir. E quando você for reconstruir, você vem com a cronograma capilar da Max Blend. Essa daqui, gente, ela também dá uma reconstrução de salão em casa, tá? Muito, muito bom. Recupera cabelos danificados. Ela é incrível. E ela também se encaixa nas três etapas do cronograma capilar. Olha que beleza. Então, ela é três em um. Muito, muito legal, né? Então, se você comprar essas duas, você consegue fazer o cronograma só com elas. Lembrando que as duas você compra lá no site da Ibella, tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E o resultado, vocês gostaram? Eu achei que deu muito, muito brilho, muito resultado pro cabelo. Selou bem. O cabelo tava bem nesse estado de selamento. Ó. Ficou tudo muito bem organizado, bem bonitinho. O cabelo tá todo bem selado, brilhoso, bem tratado, ó. Surreal. O resultado é muito bom. Super recomendo pra vocês. Então, é isso, meus amores. Eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, que é grátis. Deixa o joinha no vídeo, que ajuda bastante também. É de graça. E clica no sininho aí do lado do nome inscrever-se, porque o YouTube vai te notificar todas as vezes que rolar vídeo novo aqui, tá bom? Então, é isso. Eu fico por aqui. Não esqueçam de acessar aqui no box de informações. Teremos o link da loja, o link dessa máscara maravilhosa pra vocês, tá? E também já vou deixar o cupom de desconto aqui embaixo, pra que você possa adquirir a sua já com descontão, né, meu bem? Que a gente ama desconto. Então, é isso, gente. Eu fico por aqui. Comenta aí se você já testou essa máscara, se você gostou do resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô mesmo, ó, apaixonada nessa máscara. Eu acredito que ela é incrível. Beijo. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.